Você sabia que a Nordeste TV fez uma seleção de mulher bonita? Eu vi, eu vi, foi incrível, muita mulher linda lá na Nordeste TV. Olha, a Nordeste TV só faz coisa boa e só tinha mulher linda. E nós fomos conferir que foi a final do quadro Miss Requenguela do programa Pode Contar e foi demais, gente, olha só. Ontem o programa Pode Contar realizou a final do concurso que sacudiu Fortaleza. Foram oito candidatas, oito belezas diferentes e um prêmio no valor de mil reais para a finalista. E é isso aí galera do É Hoje, Fortaleza já tem a sua Miss Requenguela 2017, prêmio aí dado pelo programa Pode Contar. Nós vamos já conversar com a grande finalista desse concurso que levou o prêmio de mil reais, olha só. Tá feliz? Muito feliz, muito, muito mesmo. O que você vai fazer com esse dinheiro? Pagar minhas contas. Agora gente, não foi só ela que saiu com o prêmio não. Cada candidata que hoje levou o prêmio, Maria, conta isso pra gente. Sim, as participantes foram oito candidatas e levamos todas na Praça do Ferreira. E cada um levou seu prêmio, levou sua roupa, cada uma teve seu dia de princesa. E você sabe, a verdadeira beleza é aquela que vem da alma. É isso, foi um prazer estar com você, a Alisson, aqui. Momentos inesquecíveis porque a gente tá levando alegria junto com a Maria Gasolina, com a Maria Solder, né? Que ajudou. Eu estive no centro da cidade dirigindo-as lá. Foi um momento inesquecível. Da onde saiu dessa cachorra essa ideia aí de fazer o Miss Requenguela? Você sabe que eu adoro criar, né? Criar é comigo mesmo, né? Eu faço concurso da Garota da Chuva, a Garota do Tempo. Eu disse que eu vou fazer agora, agora eu vou fazer o concurso da Miss Requenguela. Maria Gasolina percorreu Fortaleza inteira nos bairros pra escolher as melhores candidatos pra estarem aqui na final hoje. Claro, levar esse prêmio maravilhoso de mil reais, né? A primeira apresentação do concurso foi um desfile aí de garotos e da Maria Gasolina com a Maria Solder. Foi pensado por você? Foi, foi todo projetado e pensado. Eu trabalho junto com a Maria e os filhos de Maria. A gente faz essa coreografia e essa interação pra animar a galera e levar o que a Maria prega, que é a humildade, a caridade, a igualdade. Foi um grande concurso feito aqui pelo Pode Contar. E quem tava em casa ficou naquela expectativa, queria que fosse no meu bairro. Não deu pra ir todos os bairros, mas olha que a gente passeou, vasculhou mesmo e escolheu realmente uma turma de peso. Parabéns pra Maria Gasolina, parabéns pra toda a direção do programa do Pode Contar. E que bom, e que venha o Miss Requenguela 2018. Afinal, a expectativa nos dólares tá enorme. É isso aí, mas hoje tá esperando. É isso aí, e aí, Charles? Gostou das meninas? Olha, eu adorei, levava-as todas pra casa, ia ser feliz aí pro resto da vida, ia ser feliz. Tá certo, então. Isso aí é coisa do programa Pode Contar. Beijo pra você, Catarina. Beijo, Brenda. Beijo, Maria Gasolina, idealizadora desse quadro que foi um sucesso, se movimentou a cidade toda. Agora, eu quero mostrar pra você uma realidade de um projeto aqui nessa cidade, gente, que tá mudando a vida de crianças através do samba. É uma história imperdível, olha só. Gente, eu já cheguei aqui no Dias Macedo pra acompanhar esse projeto super bacana, que é do Dragão do Cavaquinho. Agora, esse Dragão do Cavaquinho montou um dragão ainda maior que tá aqui dentro dessa casa. Mostra aí, Júnior. Eu já gostei demais da música, sou louco por samba e vou começar a conhecer o que é que faz esse projeto e como foi que ele começou. Posso pedir? Um, dois e... Valeu, gente. Tudo bem? Tudo. E tô gostando. Então eu vou de novo. Tudo bem, gente? Tudo. Eu passei uma parte da minha infância, da minha adolescência, né, com os grandes mestres do nosso samba. Do nosso samba, entendeu? E do nosso chorinho, pelo Rio de Janeiro e pela Lapa, Vila Isabel. E eu cheguei aqui no Ceará, há uns 40 anos atrás, mais ou menos. Me estabilizei por aqui. E o que eu trouxe foi isso aqui. E a banda, eu criei o grupo Dragões do Samba e do Chorinho. A história dos Dragões do Samba é linda e começou há muito tempo, quando o menino apareceu de repente na vida do Dragão do Cavaquinho. Eu tava ensaiando aqui, chegou um moleque que eu não me lembro mais, desapareceu. E pediu pra entrar, eu deixei. Pediu pra pegar no instrumento, eu deixei. Esse moleque saiu na comunidade no dia seguinte, falou para os outros moleques. No outro dia chegou mais moleque. Quando eu pensei que não, o rapaz estava cheio da garotada aqui da comunidade. É gente, essa molecada ganhou um novo sentido na vida. E esse sorriso estampado no rosto não é à toa não. Me ajuda muito, dá alimentação para a minha família, me dá roupa, me dá tudo que eu preciso, o professor me dá. Antes, quando eu cheguei aqui, eu só vivia na rua, assim, em casa, parante, nada pra fazer. Eu vinha aqui só pra ver. Aí teve um dia que eu perguntei pra me entrar, aí ele deixou. Aí nesse dia ele me ensinou várias coisas, me ensinou a tocar. Aí quando foi no outro dia, mudou a minha vida já. Esse dragão que toca cavaquinho é só orgulho. E quando pergunto qual a dica que esses gigantes do samba podem passar pra outras crianças, olha só a resposta. Você que tá na rua, não tinha nada pra fazer, procura algum local, um canto pra estudar, se interessar em alguma coisa, aprendizado. Gostei aqui, esse instrumento diferente. O que é que você tá tocando aí? Frigideira. Uma frigideira? E é um instrumento musical, frigideira? É. Eu conheci o projeto em dezembro. A gente tava no bazinho e eles estavam tocando lá. Quando as crianças, a gente oferece um pastel pequeno pronta às crianças. Aí a criança vai lá na mesa e divide o pastel em oito pedaços. Pronto, aí eu me apaixonei. Foi a minha primeira vista, tô aqui fazendo o que eu posso por eles. Eles são maravilhosos e eu posso afirmar uma coisa. Eu hoje sou a mulher mais feliz. E para uma despedida, eles me cortaram o coração com a música que eu amo em ritmo de samba. Nunca se esquecerá sem o tempo, meu amor, o 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 amor. E quem quiser nos ajudar, olha, cavaquinho, cavaquinho, é o nosso face. Certo. Certo? Então a gente recebe alimentação, pode ser perecível, pode não ser, tá entendendo? A gente recebe doação de roupa usada. Chegou aqui, qualquer coisa a gente desenrola aqui. Tem água, tem luz para apagar, entendeu? E tem a manutenção do nosso transporte e do nosso equipamento de som. História bacana, história bacana tá aqui no É Hoje. A gente vai ficando por aqui, Charles. Olha, é uma pena o programa É Hoje. Foi incrível, né? Muitas matérias, muitas coisas boas, muitos artistas. Fica ligado nas nossas redes sociais. Charles Feijó, Alisson Sebraga, Vitória Caminha, toda a galera do programa É Hoje Oficial. Galera, segue a gente lá e acompanha tudo o que rola no programa É Hoje. É isso aí. Vi que fica lá em Barcelona, trazendo muito mais conteúdo para você. Legal. Acompanha a gente aí nas redes sociais. Próximo sábado a gente está de volta. Um beijo para você. Um beijo para você.